Música Fatty Creation é uma loja que abriu há 6 anos, uma retrosaria, que vende tecidos, tudo o que seja de retrosaria, linhas, agulhas, principalmente lãs, damos cursos de aulas de costura criativa. A vantagem é que aqui, a ser sócio do Clube da Amora, tem 10% de desconto em todos os materiais que adquirirem na loja. Amora Futebol Clube. História, dedicação e futuro.